oi gente mais um vídeo para vocês hoje eu trago uma proposta de um esfumado marcante tá é com glitter começa a limpando a pele dela com água micelar doloreal paris todas as áreas de alguma sujeirinha impureza oleosidade a gente vai passar esse essa água micelar para tirar tudo isso em seguida já vem com o hidratante da Nivea um pincelzinho kabuki eu vou hidratar toda essa pele bem por um passo bem importante tá gente para que essa maquiagem dure bastante e o terceiro passo eu venho com o primer esse é da Ruby Rose eu vou passar ali nas áreas onde tem mais tendência a oleosidade e poros abertos ali na minha modelo e agora eu já vou vir com a base essa é a W8 da L'Oreal Paris tá da linha True Matte e eu vou aplicando ali com um pincelzinho Língua de Gato vou aplicar primeiro de um lado do rosto que eu tenho essa é esse meu jeito de trabalhar, eu aplico ela de um lado do rosto ali, espalho com a esponjinha deixo ela bem uniforme, depois eu vou pro outro lado do rosto, evito assim que a base ela seque, né, pra não ficar tão difícil de esfumar e espalhar esse produto já venho com a esponjinha, eu uso ela úmida, tá? dando batidinhas e espalhando esse produto por todo o rosto essa base é maravilhosa é, super indico ela pra atendimento, inclusive, ela é uma base muito boa ela tem a cobertura de média a alta dá pra ver a diferença, né, gente, de um lado do rosto pro outro e agora eu vou aplicar do outro lado em seguida eu já venho com a esponjinha e depois eu vou aplicar o outro lado do rosto, a esponjinha e agora eu vou aplicar o outro lado do rosto pro outro Em seguida eu já venho com a camuflagem maquie, tá? O diluidor da Fund, essa é na cor caramelo, e eu vou aplicar ali na zona T do rosto, tá? Vou fazer a parte ali embaixo dos olhos, vou fazer a aplicação também no centro da nariz, na testa, acima a lida da boca, abaixo do nariz e no queixo também. E agora eu já venho com a esponja dando batidinhas somente no local onde você aplicou o produto, é importante não arrastar pra muito longe, tá? Dando batidinhas só, pra esse produto não sair da área ali onde a gente depositou ele de início com o pincel. Então a gente dá batidinhas só mesmo ali nessa região. Agora eu já vou vir com o pó banana, tá? Esse é da Face Beautiful, e eu vou com uma esponjinha aplicando ali nas áreas onde eu apliquei o corretivo claro. Eu aplico bastante produto que não pode ter dor de pó, pra que essa maquiagem não craquele, tá? É pra ela que ela dure mais também. E eu vou aplicando ela ali em todas as áreas claras do rosto. E eu vou aplicando ela em todas as áreas claras do rosto. Depois desse passo eu já venho com uma paletinha de pós da Ruby Rose e eu vou selar o restante do rosto, tá? Eu vou selecionar ali os pós da cor da minha modelo e vou selar o restante desse rosto, tá bom? Depois eu venho com o pincel e já tirando o excesso daquele primeiro pó. Tchau! 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 Eu vou vir com o pó agora. O 06 da Vult, tá? Um pincelzinho menor. E vou ressaltar os contornos escuros desse rosto. Com a mão bem levezinha eu vou aplicando esse produto. Aplico e depois vou dando uma esfumadinha. Primeiro ali nas laterais do rosto, na testa, um pouquinho ali abaixo do queixo, né? Nas famosas papadas, pra dar uma escondidinha. E vou aplicar no nariz também pra dar uma afinadinha. E vou aplicar no nariz também pra dar uma olhada. E vou aplicar no nariz também pra dar uma olhada. Em seguida eu já venho com o blush Um pincelzinho ali de aplicar blush mesmo Esse é o B1 da Ruby Rose E eu vou aplicar ali nas maçãs do rosto Uma coisa bem sutil, sem exagir Agora eu venho aplicando a bruma da Miss Lari Essa é aquela que tem as partículas de brilho A pele fica maravilhosa E eu vou aplicar ali em toda essa pele Tanto pra selar, pra tirar o efeito de pó Quanto pra a maquiagem durar mais tempo Tá bom? Em seguida eu já venho com o iluminador da Ruby Rose Esse é o número 04 Esse iluminador é simplesmente perfeito Super indico, ele é muito bom Com o pincelzinho mesmo de aplicar iluminador, tá? Da Ruby Rose O ângulo não ficou muito bom pra ver Mas ele dá um brilho muito bom na pele Vocês vão ver quando a modelo virar pra frente, tá? Aplico ali acima do blush, né? Onde a gente aplicou o blush Aplico também ali no nariz Em cima do arco do cupido ali Um pouquinho no queijo, um pouquinho na testa Só pra dar um brilhinho a mais na pele Aí eu pôs um pouquinho mais lento Pra vocês verem o efeito que dá esse iluminador O efeito que dá a bruma da Miss Lari A junção dos dois fica maravilhosa A pele fica perfeita E é isso Agora eu vou passar pros olhos Com o mesmo pincelzinho que eu apliquei A camuflagem maquia e caramelo Ali na zona T do rosto Eu vou aplicar só o pincelzinho sujo mesmo Nas pálpebras, tá? Só mesmo pra cobrir alguma perfeiçãozinha ali Pra gente ver qual a sombra Agora eu já venho com uma esponjinha pequenininha Aquelas coxinhas pequenininhas E eu vou espalhar esse produto ali nas pálpebras Novamente com a paleta de pó da Ruby Rose Com dois tons mais claros Eu vou selar essa pálpebra Vamos começar os esfumados, tá? Eu vou pegar esse tom de vermelho ali da paleta Com o pincel de esfumar da Ruby Rose Eu vou começar aplicando esse produto Esqueci ali, agora eu volto A gente vai aplicar uma caminha de pó Embaixo, porque essa sombra da Ludurana Ela esfarela muito, tá? É muito boa, só que ela esfarela Então, como são cores bem pigmentadas Pode sujar a pele ali embaixo Então eu faço essa caminha de pó E aí eu vou começar aplicando o produto Eu aplico o produto E vou esfumando em movimentos circulares Pronto, fiz o mesmo ali no outro olho Vou pegar um pincelzinho limpo de esfumar E vou esfumar as bordinhas desse esfumado nos dois olhos Agora com o tomzinho mais escuro da paleta Mais escuro assim É mais escuro que o primeiro tom A gente vai pegar um pincelzinho menor de esfumar E eu vou esfumar, fazer um esfumado dentro desse primeiro esfumado Que a gente fez Sem ultrapassar pro primeiro esfumado Isso nos dois olhos, tá bom? O vídeo tá acelerado Mas o importante é que pra um bom esfumado A gente, a mão esteja bem leve, tá? Segura bem na ponta do pincel E deixa a mão bem leve Vou pegar um pincelzinho de aplicar sombras Vou pegar uma sombra laranja da paleta Ludurana também E vou aplicar ali no começo dos olhos, tá? No canto interno Vou aplicando e vou fazendo uma fusão ali O esfumadinho pra entrar dentro dessa sombra Da primeira sombra vermelha, tá? Pra fazer uma transição bem bonita E aí Volto novamente com o pincelzinho limpo Eu vou esfumar ali a parte de dentro Onde eu acabei de aplicar esse laranja Agora com o mesmo pincelzinho pequeno Eu posso usar o mesmo Porque ele é bem pequenininho Eu vou aplicar a sombra preta, tá? Essa é da Tracta A Carbon Black E eu vou aplicando ali em movimentos circulares também É o mesmo esquema Aplica e depois eu esfumo Em movimentos circulares Sem invadir as duas primeiras sombras, tá? Só a mesma ali no canto externo Out of insanity Eu vou aplicar a sombra preta, tá? Eu vou aplicar a sombra preta, tá? Eu vou aplicar a sombra preta, tá? Desse lado dá pra vocês verem melhor Como eu faço, tá? Eu aplico a sombra E depois eu venho esfumando em movimentos circulares Só a mesma ali nesse canto interno Um esfumadinho arredondado, tá? No mesmo sentido da primeira Só que sem invadir as duas primeiras sombras Pincel limpo novamente Eu vou esfumar as bordinhas bonitas Entre as três sombras Agora eu vou vir com um pincelzinho De aplicar sombra novamente E esse pigmento, gente É uma sombra em pó, tá? Na verdade não é um pigmento É uma sombra em pó Eu não sei a marca dela Eu comprei naquelas lojinhas De chineses mesmo E eu vou aplicar ali Só no centro desse olho Antes de receber o glitter grosso Agora eu já venho com uma cola Colinha de glitter da Nath Capelo E eu vou aplicar ali Só no centro do olho também Acima da primeira sombra em pó Que a gente colocou Dourado Agora eu já venho com um glitter grosso, tá? Ele é o gold da Ricoste E eu vou aplicar somente ali no centro Onde eu apliquei a colinha Feito isso Vamos passar pro delineado Peguei um pincelzinho bem fininho Ali de delinear mesmo Na verdade ele é um pincel de sombra Da Make One Eu comprei pra usar Pra função de delinear E eu vou fazer um delineado Nem tão grosso Nem tão fino, tá? Só um delineado mesmo Vai ser um delineado infinito Depois eu vou esfumar ali o cantinho Com uma sombra preta Não vou fazer um delineado gatinho, tá? Nessa maquiagem Resolvi fazer só um delineado simples mesmo Só pra servir de base também Pros cílios Feito uns dois olhos Vou voltar com a sombrinha preta O pincel pequeno E vou esconder o finalzinho Do delineado ali no final Agora eu vou vir com essa sombra Asa de borboleta Que é a 19AB Da Bittarra, tá? E vou fazer ali O cantinho lacrimal Aplicar ela só ali no cantinho mesmo Interno do olho Agora eu vou vir com a pomadinha De sobrancelhas Da Avon, tá? Essa é a castanho escuro É a da linha Avon Mark E vou com o pincelzinho chanfrado Eu vou começar a desenhar A sobrancelha ali da minha modelo, tá? Sempre respeitando o desenho Da sobrancelha, tá gente? Pra não sair uma sobrancelha Muito grossa Ou muito fina Então eu vou sempre respeitar ali A delimitação da sobrancelha Da cliente mesmo Ou da modelo Feito isso Fiz as duas sobrancelhas ali Passei uma escovinha no começo Tá? Pra dar uma suavizada Ali no comecinho E em seguida eu vou inquecer o gelzinho E vou aplicar ali na... Nos pelinhos Pra deixar os pelinhos no lugar, tá? Esse é da Tango Agora vamos para a parte inferior dos olhos, tá? Eu peguei um pincelzinho bem pequenininho De precisão Da Macrylan E eu vou começar aplicando o delineador em gel Da Inglot Lá embaixo Eu vou fazendo por partes, tá? Eu primeiro aplico um pouquinho No finalzinho ali do olho E venho com o pincelzinho lápis Também da Macrylan Esfumando esse... Esse delineador Sempre aos poucos Porque esse delineador Ele seca muito rápido Então a gente faz De pedacinho por pedacinho De etapa por etapa Passo... Agora eu já venho com o pincel novamente Passo por fora E depois venho esfumando Com o pincel lápis Pronto Feito isso nos dois olhos, tá? Ali no espumadinho do lado de fora Eu vou voltar com o pincel de precisão Com o delineador E vou passar na linha d'água Pronto Agora eu vou voltar com o segundo Tonzinho de vermelho Que eu usei em cima E vou fazer o esfumadinho Ali abaixo do preto Na parte de baixo Com o pincelzinho também De precisão da Macrylan Vou voltar com a asa de borboleta Que eu apliquei da Bittarra Lá no cantinho lacrimal E vou aplicar um pouquinho Na parte de baixo Dos olhos Abaixo do esfumadinho Ali embaixo Agora vamos pro batom Esse é um batom da Ruby Rose Também Ele é o número 300 E eu vou aplicar ali Nos lábios Com bastante cuidado Bastante calma O vídeo tá acelerado Mas a boca é um lugar Ainda mais que com batom escuro É um lugar que você tem que ter Bastante paciência Bastante calma É ir aplicando bem devagarzinho Tá Eu tô pegando a prática agora E não é fácil Tem gente que fala Que a boca é A pior parte da maquiagem E realmente é Depois do delineado A parte de cima Uma dica que eu dou É fazer como se fosse Um coraçãozinho ali em cima Primeiro você faz um lado Depois você faz o outro E você vai contornar ali O arco do cupido É fazer como se fosse Uma parte de cima De um coração mesmo Depois você vem pros cantos Que assim eu acho Que pra mim Fica mais fácil De fazer boca Voltei com o blush Pra dar uma intensificadinha A mais ali Eu achei que faltou um pouquinho Porque a maquiagem É feita por etapas Você chega no final Você vê que Você faltou alguma coisinha Você pode vir voltando Retocando Isso vale pro contorno Vale pro blush Vale pro iluminador Depende também da cliente Se a cliente quiser mais iluminador Se você achar que ficou pouco Você pergunta E você Sempre coloca mais produto Máscara de cílios Essa é da linha Trópico É aquela menorzinha Da Ruby Rose E você vai aplicar Nos cílios superiores E nos inferiores Vou aplicar um pouquinho De iluminador Ali no centro Dos lábios Fica bem bonito Ainda mais com esse batom escuro É o mesmo iluminador Da Ruby Rose Que eu usei ali No rosto E é isso gente A maquiagem foi essa Essa foi a proposta Já voltei ali Com os cílios colados Tá bom E essa foi a proposta de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like pra mim Comentem Compartilhem E não se esqueçam De se inscrever no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Beijão Transcrição e Legendas Pedro Negri